É mais ou menos assim que eu lembro da torre. O que é a prisão? É um controle do espaço e do tempo. E te isola. Nós precisamos manter a moral diante do inimigo. Nós não estamos derrotados aqui, nós estamos presos. A emoção é grande porque eu estou revendo todo o espaço. Talvez estranho dizer isso, mas a prisão com os seus companheiros, seus pares, é um momento de recomposição pessoal, de superação. Havia muita intimidade entre nós, muita confiança. É um ritual mesmo, muito forte, né? Desse sentimento, sabe? De vínculo, né? Eu acho que nós demos felicidade para nós na pior situação possível. Nós fugimos disso. Uma visão penitente da cadeia. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir até quando não se é livre. Tudo aquilo me traz recordações boas, porque eu lutei. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. A pior coisa que a cadeia possa fazer com alguém é tirar o futuro dela. Mas não pra dizer Não é admissível Que eu não acredito mais em você Você não pode ser personagem de uma hipopéia só. Que eu não acredito mais em você